E aí galera, bem dia e meio, estamos chegando na cidade de Ponta Grossa, essa descida aqui, essa paisagem é exatamente a mesma paisagem que está na minha capa do meu canal no Youtube, pode reparar ali ó, vou gravar ela em Full HD para ficar mais tesão, só uma descidinha aqui para vocês verem ó, é a mesma paisagem que está no meu canal lá no Youtube, lá na capa, na arte da capa do Youtube. É exatamente essa paisagem, chegando em Ponta Grossa aqui, saindo de Carambií, chegando em Ponta Grossa aqui, hoje é dia 20 de dezembro de 2014, são 20 e meio praticamente, 24 graus, oeste do estado do Paraná, lá em cima vocês podem reparar que está na cidade de Ponta Grossa. Então, valeu galera, vou deixar esse vídeo curtinho, porque ele é muito pesado, ele está em Full HD, então ele come muito megapixel, só para vocês repararem, é a mesma paisagem que está aí na capa do Youtube. Um abraço galera, bom dia, bom sábado, bom final de semana, bom Natal, boas festas. Bom dia, 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 bom dia